Olá galera, Slack Jeff aqui E você já teve o problema de, por exemplo, conectar um pendrive ou qualquer outro tipo de mídia, né? Um micro SD, por exemplo, ou qualquer outra coisa E ele trocar o label dele, por exemplo, você conectou e ele tá barra dev SDB Aí desigual a máquina, tirou fora e botou de volta e ele tá barra dev SDC E por aí vai, ele fica essa aleatoriedade Isso é uma merda, né? Principalmente pra quem trabalha em Shell, tá? A gente vai aprender hoje sobre o UUID, que é o Identificador Único Universal O que ele faz? Ele te dá como se fosse um RG aí pro seu dispositivo Sendo ele HD ou qualquer outro tipo, tá? E a gente vai usar lá no FSTAB este cara, fechou? Pra QGF, pra não ter mais esse problema O UUID, cara, a chance de ser duplicado aí com o dispositivo não é nulo Mas é quase zero, tá? É quase zero Mas pode acontecer de ser duplicado, mas é bem difícil, tá? Bom, vamos entrar aqui no terminal Deixa eu entrar com um root aqui que é necessário E no Slackro, no FSTAB, por exemplo, aqui A gente vê que ele trabalha com label ainda, né? Barra dev SDA3 e por aí vai, né? Então isso é meio complicado Porque todas as distribuições hoje em dia estão trabalhando já com o UUID por padrão no FSTAB Que é o ponto de montagem do mount, né? Ele monta aqui tudo isso aqui automaticamente, tá? Tudo que tá sem, não tá comentado Bom, primeiro passo aqui A gente vai fazer manual A gente já tem alguns caras, alguns programas, softwares que fazem isso, tá? Mas a gente vai fazer manual pra você aprender Bom, eu vou dar um... eu vou entrar com um root aqui também Vou dar um BLKID, tá? E ele vai mostrar pra mim aqui, ó Deixa eu botar o rodar de volta Vai mostrar os UIDs aqui conforme os devices, tá? Então, ó, SDA1, SDA2 e SDA3 E aqui do lado tá o UID, tá vendo? Que é essa chave aqui, né? É, bom, eu vou pegar aqui, ó SDA1, vou começar por aqui Vou fazer manual mesmo, tá? SDA1, vou copiar o UID Vou vir aqui Então, eu vou apagar, né? E vou colar aqui, tá? Só isso Basicamente é isso SDA2, vou pegar aqui O UID dele também E vou Opa Vou colar, ó Fiz cagada, né? O Jeff só faz cagada Deus do livro Deixa eu pegar o SDA1 de volta aqui 09 SDA1 aqui Pegar o UID dele Vou colar aqui também E o SDA3, tá? SDA3 aqui também Já tem programa que faz isso, né? Mas o manual é interessante pra você ir aprendendo, né? E é isso, cara Fizemos a substituição É para Agora ele pode fazer o ponto de montagem Através do UID Que é o identificador único e universal, tá? Então, a partir da hora que Desliga a máquina E for fazer todos os pontos de montagem de volta Ele usar Ele vai usar o UID agora Em vez dos Dos labels lá, tá? O label é muito falho Não é uma merda pra usar, tá? Eu pra finalizar Eu tenho aqui um Eu tenho aqui o meu pendrive Que é o SDB, né? Deixa eu ver aqui Ó, o SDB, tá? Esse cara aqui, ó Eu vou usar aqui BLKID Pra finalizar esse vídeo Barra dev SDB E ele vai também mostrar aqui pra mim Meu UID, tá? Fechou? Eu vou botar já com um ponto de montagem lá embaixo É interessante também, galera A gente botar aqui um comentário, né? Se caso venha Seja melhor aí Pra você se identificar, tá? A swap a gente sabe que No meu caso É SDA3, né? Então SDA3 aqui Cadê? Cadê? Swap Posso botar assim, né? Pra ficar bem Bem organizado, tá? Aqui a raiz É o SDA1 SDA1 aqui Esse aqui SDA1 E esse aqui Tá tudo desorganizado, né? SDA2, tá? Swap que é SDA3 SDA3 Pronto Só pra ficar organizadinho E eu vou pôr aqui também O meu dispositivo É... O meu pendrive, tá? Então eu vou colar aqui o UID dele Bonitinho aqui O UID Posso dar um tabzinho aqui É... O ponto de montagem Eu não tenho ainda Mas eu vou criar aqui rapidinho, tá? Entrar lá Eu vou criar aqui Bom, MKDIB MNT Vou criar pendrive aqui Fechou? Vou botar aqui O ponto de montagem dele Barra MNT Barra pendrive É... O type dele aqui, ó Vou pegar o type dele aqui Que é o ISO 960 Alguma coisa Vou botar defaults aqui 00, tá? Bem desorganizado Mas tá bom Assim ele vai reconhecer Já certinho, tá? Deixa eu botar só aqui Um espaço Fica desorganizado Mas se foda O importante é funcionar Não é pra mim Não é pra ninguém Ficar lendo essa porra aqui, tá? Beleza Se eu dar um monte Menosar agora Ó, ele já montou aqui, tá? Aqui, beleza Foi uma mensagem Mas aqui ele montou O meu SDBA1 Que é o meu pendrive Ó, tá tudo lá Os arquivos do Slackware, né? Que tá... Ele tá gravado com a ex do Slackware, tá? Então é bem fácil, tá? É só usar o BLKID E ir copiando E como eu falei Já tem programa que faz isso, né? Que ele converte aí Só que dá pra fazer manual tranquilamente também Que não vai ter nenhum problema, tá? Ele já vai reconhecer tudo certinho Fechou? Então basicamente ele fica Nesse formato aqui, tá? Sem erros E bem tranquilo Assim você tá mais protegido, né? Porque ele pode alternar É claro que Eu nunca tive esse problema Por exemplo, um HD Que as partições Elas ser alteradas, tá? Isso é meio raro de acontecer Por isso que o Slackware deixa assim Porque é tranquilo Só que quando são mídias assim Removíveis Ele troca direto Então pode ser SDB SDC e por aí vai Então usa o ID Porque você não vai ter mais Esse problema aí Fechou? Então é isso, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Dessa bagunça aí que ficou Deixa o seu like E não esqueça o meu escuro Slackwarejef.com.br E até o próximo vídeo Fui!